Bom dia, daqui fala Gilmentos e bem vindos ao primeiro video log do InfinityOS. Neste primeiro video vamos falar sobre o build system, mas antes de falarmos um pouco do build system vamos falar da estrutura de pastas. Até o momento no repositório só está o build system que terminei no sábado. Mas aqui já contém outras alterações porque já estou a avançar para o bootloader. Em primeiro lugar temos a pasta build, esta pasta é gerada automaticamente sempre que é feita uma nova compilação do sistema operativo. Nesta será gerada uma pasta host que contém todos os programas que nos irão apoiar na construção do sistema operativo. E depois em cima, neste caso, temos a pasta AMD64PC que é basicamente o target. É para que sistema vai ser construído o kernel. É assim, aqui poderiam existir outras pastas, mas por agora só vamos falar desta arquitetura que é a 64 bits na plataforma PC. Ok? Depois temos a pasta config. Aqui contém dois fechiros de configurações que o kconfig irá ler para nos permitir configurar o nosso ambiente de construção. A primeira permite especificar a arquitetura e a segunda a plataforma para a qual estamos a construir o sistema operativo. Depois temos a pasta da documentação. Até agora só contém duas licenças. Futuramente irá conter toda a informação técnica do sistema operativo, incluindo quais os requisitos para criar o toolchain e todo o ambiente de desenvolvimento. Depois temos um fecheiro chamado kconfig. Este é o ponto de entrada de todas as configurações. Neste fecheiro aqui é possível configurar alguns parámetros sobre a compilação do toolchain. Os binários, a localização binária do QEMO, flags adicionais para diferentes ferramentas. Depois temos a licença, que optei por usar uma licença MIT. Depois temos o README. O S-Construct. O S-Construct são as regras do build system. Eu para o build system utilizei o S-Const. Para quem não conhece o S-Const é o substituto do make. Desenvolvido em Python. É bastante engraçado por acaso. Estava em deciso entre o S-Const e o Jam, mas optei pelo S-Const. Já estava um pouco habituado. Acho que dá menos trabalho. Depois temos a pasta source. Penso que esta ainda não esteja no repositório. Mas pronto, podemos falar um pouco dela. Neste momento eu já tenho a pasta boot. Como eu disse, já estou a começar o bootloader. Depois irá acontecer a pasta bin, que irá ter os binários. A kernel, library, service, drivers e mais uma ou duas, que posso estar agora a lembrar. E será esta a estrutura de pastas de source. Passamos agora para o utilities. Aqui contém todos os scripts e source code de ferramentas que nos irão apoiar na construção. Primeiro temos a pasta build. A pasta build contém scripts em python que fazem parte do build system. Primeiro temos o builder. Basicamente é um helper. Nada de importante. Temos o image. O image tem dois métodos. Dois métodos não. Duas funções. Que uma vai criar o fecheiro Tire. Que vai ser o nosso file system. E o segundo irá criar a nossa imagem ISO do sistema. Passamos agora para o config. Este config parser, esta classe config parser, irá ler o fecheiro .config que se encontre na raiz. Podemos dar uma vista de olhos. Volumes infinity. Cut config. Este fecheiro é gerado automaticamente pelo k.config. E o que ele vai fazer, vai fazer o parser de todas as configurações para que elas estejam disponíveis no nosso sistema de construção em python. Ok? Depois passemos ao manager. O manager faz toda a gestão das ferramentas que são usadas para a compilação do sistema operativo. Como por exemplo, a ferramenta para compilarmos assembly, C++, fazer o link, gerar o nosso TAR, gerar o nosso ISO, por aí fora. Depois temos o toolchain. O toolchain é responsável por fazer o download, aplicar patch e fazer toda a construção e instalação do nosso toolchain. O nosso toolchain é constituído principalmente pelo binutils. IECC 4.8.1 e o LLVM. Pronto, basicamente é o que isto faz. Este script faz toda a gestão do nosso toolchain. Temos o utils que basicamente é mais um fecheiro com helpers. E temos por fim o vcs. O vcs que por agora o que ele faz é verificar o número da revisão em que o nosso repositório JIT se encontra. Que é para automaticamente preencher a nossa version string do sistema operativo. Vamos voltar atrás e agora kpconfig. Aqui está localizado todo o source code do kpconfig. O kpconfig, para quem conhece, caso ainda não tenha compilado nenhum kernel ou linux, é algo tipo isto. Ora, s-cons-config. Ok. Este é o nosso kpconfig. Permite-nos configurar todo o nosso ambiente de desenvolvimento, assim como o nosso target. Como eu disse, este kpconfig lê os cheiros kpconfig e que nos permite de forma fácil configurar todo o nosso sistema. Por fim temos o toolchain. Aqui estão localizados todos os aspectos necessários para criarmos o nosso ambiente de desenvolvimento. Este GCC não é utilizado, ou quase que não é utilizado, quando o nosso target é a arquitetura de 64 bits na plataforma PC. Para esse é utilizado o LLVM. Ok. Para quem não conhece, o LVM é um substituto, ou não é um substituto, é um concorrente direto do GCC. E na minha opinião é bastante bom. Ok. Uma coisa que eu queria falar. Aqui, quando fazemos a configuração, podemos configurar o diretório do nosso toolchain. Neste caso, escolhi esta pasta aqui. Tools. Ok. Nesta tools, então, vai ser feito todos os downloads dos constituintes do nosso toolchain. Estão aqui. Depois temos uma pasta generic, que contém os binários genéricos para qualquer arquitetura ou plataforma. Ok. Como é o caso do LVM. E depois, por fim, temos a pasta dedicada para uma só arquitetura, que neste caso é 86-64 bits. Contém todos os binários que fazem parte do nosso toolchain para 64 bits. Ok. E pronto. Era isso que eu gostava de falar neste vídeo. Tentei ser o mais breve possível. Vou tentar, fazendo vídeos ao longo do desenvolvimento do sistema operativo. que é uma forma de, não só de eu aprender também, mas também de conseguir ensinar ou tentar ensinar. Ok. Além disso, é uma forma engraçada de comentar todo o progresso do projeto. No próximo vídeo, podem já estar a contar qual será o assunto. Será o bootloader. O próximo será bastante rápido, já que não envolve muito trabalho criar o bootloader. Ok. Prontos. Fiquemos por aqui. Até ao próximo vídeo. E aí